Olá, hoje eu estou aqui no hotel da Nathalie, que é a nossa Paola Bracho brasileira, para dizer para vocês como é que vai ser o segundo capítulo da novela A Mesma Face Remake de A Usurpadora na Globo. O segundo capítulo vai começar exatamente de onde parou o outro. Se você não assistiu ao primeiro capítulo, eu vou deixar aí os dois links porque eu dividi o primeiro capítulo em duas partes. Se preparem porque esse episódio será muito intenso e também vamos ter a abertura da novela nesse vídeo. Então vamos lá. No capítulo anterior, a Nathalie e a Nayara estavam caminhando ali pela praia que tem em frente ao Hotel Vila Galé e nessa hora a Nathalie percebe que ela parece muito com a menina que está se aproximando. Então a Nathalie tira o óculos e diz Você não percebeu? Nós temos a mesma face. Ao ver a Nathalie, a Nayara não tem dúvidas. Ela é a sua irmã. E como a Nayara é assim mais sensível, ela já fica com os olhos marejados e fala pra Nathalie, acho que você é minha irmã. Nathalie fica assim, mas como assim a sua irmã? Você não sabe a história? A sua história? Mais ou menos, responde Nathalie. Então ela começa a contar que quando o pai delas foi registrá-las, ao voltar ele deixou a Nayara com a mãe ali na porta da casa, mas foi embora com a Nathalie. Ninguém sabe até então pra onde. Eles eram muito pobres, a mãe não pôde ir atrás. E só depois de muito tempo que ficaram sabendo que o pai delas havia morrido em Salvador. E foi aí que pensaram que provavelmente ela também estaria em Salvador. A Nathalie, por sua vez, começa a contar pra Nayara que ela foi criada numa família e que só conheceu o pai delas já quando ele estava com câncer. Uma vez ele apareceu lá e falou que a mãe dela biológica morava em Feira de Santana e também uma irmã, mas que ela não sabia que era irmã gêmea. E a Nayara pergunta, mas você tentou nos procurar? Eu vim aqui muito trabalhar em Salvador justamente pra tentar procurar você. E a Nathalie responde, não, eu não pude procurar até porque eu depois fui expulsa de casa. E ela começa a contar pra Nayara que a mãe adotiva dela pegou ela na cama juntamente com o pai adotivo que não foi ela que quis, muito pelo contrário, que foi ele que ficava dando em cima dela mais ou menos a seduzir, quase que a forçou. Isso segundo Nathalie, mas não vamos acreditar no que Nathalie fala porque essa mulher é fogo na roupa, vocês logo vão ver. Nayara obviamente já começa quase a chorar porque fala assim pra Nathalie olha, eu acho que essa é a pior coisa que existe no mundo, uma pessoa forçar a outra nossa, se isso acontecesse comigo, eu não sei o que eu faria. Imagino que pra você deve ter sido muito difícil esse período. E a Nathalie fala que sim, mas que, bom, depois de muito trauma ela conseguiu sobreviver. Mas irmã, agora que a gente se encontrou, a gente vai ajudar uma a outra. Com o relato de Nathalie, a Nayara abraça a irmã e diz que agora elas não vão se separar nunca mais. A Nathalie lá abraçada fazendo uma cara, ai tá bom, e a Nayara toda emocionada abraçando a sua irmã. Nesse momento foca na cara da Nathalie e mostra que ela abre um sorriso porque teve uma ideia. E é nesse momento então que corta e começa a abertura da novela. O capítulo volta dos comerciais e aí mostra o exterior da casa da família Brosk, depois corta e mostra o interior totalmente vazio. Esse é o pátio em que a vovó Piedade está olhando pra ver se tem alguém. Então a vovó Piedade sai daí aproveitando que não tem ninguém. Acontece que quando ela tá saindo, adivinha quem ela encontra? A Stephanie que tava bem aqui no jardim lendo um livro. E então é nesse momento que a Stephanie fala pra ela que ela não pode sair e que se ela insistir em sair, vai ligar para o Rodrigo ou então para o Leonardo. A vovó Piedade não quer nem saber, fala pra ela sair da frente dela. E ela, não vovó, a senhora não vai sair de jeito nenhum. Stephanie, sai da minha frente! Que é a Fernanda Montenegro que vai fazer a vovó Piedade, se você não sabe. Bom, a Stephanie tenta impedir a vovó Piedade de todo jeito de sair. Então elas começam mais ou menos a se atracar, né? Porque aqui logo ao lado está o portão e a Stephanie, não, a senhora não pode sair. Sai da minha frente, Stephanie! E aí é nesse momento que a vovó Piedade perde de vez a paciência com a Stephanie e ele mete um tapa na cara tão inesperado que a Stephanie cai no chão e a vovó Piedade aproveita então para correr. E Stephanie grita por Adelina, Adelina, Adelina! Quando a Adelina vem, ela fala, Adelina, liga para o Rodrigo, liga aí para o Leonardo, que a vovó saiu, porque assim que a vovó Piedade consegue sair pelo portão, ela já encontra um táxi, entra no táxi e o motorista, para onde, senhora? Para frente, meu filho, vá para frente! Mas para onde? Aí ela perde a paciência também, para o Acre, toca para o Acre e arranca! E ela manda ele parar no primeiro bar que ela encontra. Aí no bar ela se senta e o garçoneu que a senhora vai querer me traz aí um pouco de vodka. E o que mais a senhora quer? Porque, claro, uma senhora de 90 anos pedindo uma bebida, aí ela olha assim para ver o que é que tem, né? E essa coxinha, meu filho, foi feita aqui dia! Aí ele, essa coxinha agora de manhã me traz uma, e também me traz uma cerveja. Aí primeiro ela vira um trago, depois toma a cerveja, vai comendo a coxinha e fica lá triste, tomando, e aí começa a tocar a música dela, que é Você Não Sabe, uma música do Roberto Carlos, porém de uma regravação que te encanta, é a Hebe Camargo. A música de fundo continua, mas corta e mostra a fachada do Hotel Vila Galé, para mostrar que agora voltou para Salvador. Nessa hora, mostra aí conversando ainda a Nathalie e a Nayara, até que, de repente, a Nayara avista a Dona Ivete chegando com a Célia. E aí acontece o seguinte diálogo. A Nayara dá um grito. Célia, Dona Ivete, olha só quem eu encontrei. E Célia, quem vai fazer a Célia vai ser a Pátria de Jesus. Ela é a sua irmã? E Dona Ivete, não acredito! Paulo ia ficar tão feliz, tudo bem? Pergunta, né? Dando ali um beijo para a Nathalie. E a Nathalie disse que sim, tudo bem, meu amor, agora, melhor agora, com minha irmã, com vocês. Como você encontrou? Pergunta a Célia. Coincidência, ela está aos pés daqui, acredita? Ah, logo eu vi que ela é mais chique que nós. Ó, para a hidratação desse cabelo, fala isso pegando, né? Porque vai ano, fala pegando nas pessoas. E a Nayara, ela é bem mais bonita do que eu, né, Dona Ivete? Não, não, minha filha. As duas são lindas, são iguais, mas dá para ver que ela está melhor forrada. E a Nathalie dá risada, né? Ai, que saudade que eu estava desse meu povo da Bahia, esse povo massa. Você mora aonde? E como é que é o seu nome? Espera aí, manhinha, senão vai aparecer um interrogatório. Hoje eu moro em São Paulo e meu nome é Nathalie. Ah, que diferente ter o nome, ao mesmo tempo assim parecido. Alguma coisa dessa, Célia. Irmã, você sabe se foi nosso pai que lhe deu esse nome? Foram seus pais adotivos? Não sei, mas eu acho que foi... Eu acho que quando ele me vendeu, né? Porque ele me vendeu, eu acho que ele deve ter pedido, né? Porque o nosso nome é muito parecido. Eu sei que é o pai de vocês, mas vamos ser sincera. Se for verdade o que se conta de Nailson, esse homem era um pau de bosta, gente. Oxente, manhinha, a gente acabou de conhecer a Nathalie. A senhora já falando as coisas assim. Eu não conheci ele, mas realmente o que ele fez com a gente, principalmente com você, minha irmã, foi um crime. Te roubou da nossa mãe, não separou, te vendeu, desapareceu. Nem morimbundo ele se indignou a ligar pra gente, dizer pra gente onde é que você estava. Parece, eu não sei, eu não sei a natureza desse homem. Parece natureza de bicho. Apesar que pelo menos, né? Pelo menos ele procurou você antes de morrer. Procurou porque queria dinheiro, meu amor. Por isso que eu nem dei ousadia. E esse homem queria dinheiro a essa altura pra quê? Comprar um caixão? Ó, esse homem só fez lambança. Lambança é o que os homens sabem fazer de melhor, né, dona Ivete? São quase imprestáveis. É por isso, queridas, que eu vou ter que voltar ao quarto. Porque eu estou com meu marido e tenho que dar uma assistência. Porque sem mim, ele não sabe nem que roupa vestir. Irmã, te espero lá no horário combinado. Qualquer coisa, me manda mensagem. Vou ficar te esperando porque a gente tem muita coisa pra conversar. E, amores, foi muito massa mesmo conhecer vocês também. E pode contar com a gente, viu? Porque se é irmã da Nayara, é nossa irmã também, né, manhinha? Com certeza, verdade. Apesar que como a gente é pobre, é mais fácil a gente precisar de tudo que tudo de nós. Mas uma coisa é certa, viu? Tu não achou uma irmã não, fia. Tu achou um tesouro. Nayara é assim, é um ouro. Se derreter dá um anel pra ajudar tua mãe, ó, que tinha câncer. Nayara não me deu esforço. Eu sou testemunha. Deixou estudo, trabalho bom e se desdobrou pra que Paula se pudesse curar. E aí, com essas palavras, a Nayara que é mais sensível, né? Já fica ali com vontade de chorar. Aí, Dona Ivete, por favor, nem fala porque... Não, fia, ela tem que saber do esforço, da dedicação que tu teve, levando essa mãe doente pra cá pra Salvador o tempo todo. Passando privação, deixando faculdade. E assim, ó, 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 Nathalie, sem esmurecer. Paula, infelizmente, não pôde desfrutar do teu amor. Mas pra compensar, tua irmã aqui, ó, que dá um tapa, né, na Nayara. Tua irmã aqui amou ela pelas duas. Mas agora ela tem a mim, eu tenho ela. E no que depender de mim, Dona Ivete, eu vou ajudar essa menina aqui. Nós vamos nos ajudar muito, não é, irmãzinha? Nesse momento, corta para a empresa da família Broski. O Leonardo tá recebendo a notícia de que a vovó Piedade desapareceu. E aí ele vai lá contar isso para o Rodrigo. E os dois começam a procurá-la. No meio de toda essa confusão, a Patrícia, né, fica sabendo que quem vai fazer a Patrícia é a Cheryl Menezes. O Rodrigo liga pra ela falando que tá procurando a vovó e que por isso ele ainda não voltou pra casa. Porque já era momento de sair lá da empresa, né, pro horário de almoço. Então a Patrícia vai até a casa da família Broski. E ali ela se encontra com o Stephanie. E elas vão ter um diálogo no qual a Stephanie fala para a Patrícia que ela tem certeza que o William, que é o William, né, na versão original, a está traindo com a Nathalie, ou seja, com a Paola. Patrícia faz uma cara de surpresa e diz, você tem certeza disso, Stephanie? Isso é muito grave. Eu só não tenho prova. Por isso que eu ainda não contei para o Leonardo. Porque ele tá cego, Patrícia. Ele tá cego por essa mulher. E eu tenho certeza que não é só com o William que ela traiu o meu irmão, não. É com muita gente. E a Patrícia diz que vai falar com o seu irmão sobre isso. Mostra o Leonardo no carro, ligando para o porteiro, perguntando se ele não pode ver qual é a placa do táxi que a vovó piedade pegou. Porta para o Rodrigo, né, também dirigindo. Ele que fica encarregado então, porque ele tá mais próximo, do balá do tio Rogério, onde finalmente ele encontra aí a vovó piedade totalmente tomada, bêbada lá, jogada. Aí o Rodrigo briga lá com o dono, né, do estabelecimento. Por que você deu a bebida pra ela e tal? E a vovó piedade é que responde, porque eu quis. Ele me deu porque eu quis. Eu preciso esquecer. E aí o Rodrigo, né, pega a vovó piedade ainda completamente bêbada. E aí toca outra vez a música lá do Roberto Carlos, cantada pela Hebe. E ele vai levando, né, a vovó aí completamente bêbada. Coloca a vovó piedade no carro e liga pro Leonardo pra avisar que já a encontrou. Leonardo então volta, vai lá pra sua casa, né, e quando ele chega ele já diz a vovó já foi encontrada, o Rodrigo está a trazendo para casa. E aí a Stephanie já entra assim virada no giraia, dizendo que a culpa, sabe de quem é? Da Nathalie, que é a nossa Paola, né, que foi graças a Nathalie que a vovó entrou com tudo assim no mundo do álcool. E aí já começa uma nova discussão entre a Stephanie e o Leonardo, que com certeza, né, vai defender a Paola. E sabe quem é que tá ouvindo aí atrás das portas toda essa discussão? A Lalinha. E quem é que vai interpretar a Lalinha? Lá no vídeo sobre o elenco, né, a escalação do elenco, eu contei que vai ser a Kéfera. E ela tá ali de buzuca, escutando toda a briga e mostra que ela tá segurando, né, o seu celular. Daí corta outra vez para lá, para Salvador, onde está a Nathalie, a Nayara, a Dona Ivete e a Célia. E nesse momento, a Nathalie vai se despedir. Gente, então, eu vou ter que ir lá porque o homem tá me mandando aqui mensagem. Foi um prazer conhecer todas vocês, foi muito massa. Adorei conhecer você, Dona Ivete, muito divertida. As três vão lá, né, para os seus aposentos, enquanto que a Nathalie vai de volta para o hotel, mostra que ela já tá ali na porta, só que quando ela tá pra entrar, o que acontece é que ela escuta um som de uma mensagem de voz, que é um áudio mandado pela Lalinha. Lalinha, o que é que você quer agora? Oi, Dona Nathalie, olha, informando pra senhora aqui rapidinho como estão as coisas. A coisa aqui está babado, babadíssimo, badadérrico, porque a vovó que fugiu de casa para poder beber e aí a Dona Stéfani falou que a culpa era da senhora e disse na cara do seu Leonardo que a senhora traiu ele com outros homens. Aí é claro que começou a ser uma briga, mas a Dona Patrícia estava aqui na hora e acalmou um pouco a situação, mas olha, o clima aqui na casa está super pesado. Então pra senhora já saber o que espera. Quando é que não tá, Lalinha? Ó, e não esquece, por favor, de trazer também um presentinho pra mim, tá bom? Qualquer novidade, eu volto a lhe mandar um áudio, tá? Até mais. Mas era só o que me faltava. É um sinal. Como você pode ver, eu tô aqui em Portugal, chovendo, nunca encontrei uma mulher que cheguei ao seu joelho. Quando ela vai virar a cabeça pra porta, a porta abre, entra um homem bem grande. Eu sou o cão. Eu não sinto raiva, eu não sinto nada além do que você é assim. Não.